Filmes Bem-vindos a Snow Mountain Onde vivem as ovelhas em harmonia Onde um gão é treinado para protegê-las Não está a ver-te? Aí vem ele Está na tua cara! Boa! Viste aquilo? Mas ele prefere rock and roll Eu gostei O que? Eu decidi que vou ser músico Tu não vais ser músico, Boddy! Tu vais ser um guarda! Aceita isso Mas quando a inspiração cai do céu Alguém me diz nomes de talentos escondidos? Nunca pares Mesmo quando o teu pai te diz para parar Ele vai tornar o seu sonho realidade O Boddy não és tu Ele está procurando o seu próprio paraíso O que é isto? Vai para a cidade Segue a tua paixão Amo de filho De um dos criadores de Toy Story 2 Onde os cachorros está a ir-se embora? Sim! Trás-me aqui! Se o apanharmos, teremos senão mal Não arranjo um cabo vermelho Para conduzir com o telefone vermelho Mas... Em 2017 É o destino! O senhor Scattergood veio ao parque rock and roll E encontrou uma banda que precisava de um guitarrista Acho que eu devias conhecer E pedir-lhe algumas aulas de guitarra Ok, vou só Aquilo é um excêntrico Segue a tua paixão Tinha mesmo a certeza que esta era a banda Ainda vais encontrar uma Só que não assim, a meio da noite O senhor Scattergood disse para nunca desistir Nada me irá algum dia Oh, bolas Descobre o teu poder Vá escolha todos os cantos da cidade E encontram-o A minha família corre perigo Eu tenho de ir Preparar! Fogo! É a resposta à pergunta da minha vida Senhor Scattergood O portão está a fechar Estou completamente paralisado, Ozzy Exceto... A minha boca A minha boca E o meu dedo, ah? RockDog Um sonho altamente Brevemente